Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender o alfabeto de uma maneira divertida e colorida. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos aprender o alfabeto? Letra A A de abelha Letra B B de bola Letra C C de cavalo Letra D D de dado Letra E E de elefante Letra F F de foca Letra G G de galo Letra G Letra G H de helicóptero Letra I I de ilha I de ilha Letra J J de janela Letra K A K de combi Letra L Letra L L de limão Letra L M M de melancia M de melancia Letra N Letra N N de neve Letra O O O de ovelha Letra O O de ovelha Letra P O de ovelha P de pipa Letra P Letra Q Q Q de queijo Letra R Letra R R de rato Letra S Letra S Letra T T T de tartaruga Letra U U de uva Letra V V de vaca Letra W W de wifi Letra W W de wifi Letra X Letra X S de xícara Letra Y Letra Y Y de YouTube. Letra Z. Z de zebra. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Beijos!